Fala aí jovem de boas, aqui é o Caixa e hoje eu vou estar trazendo para vocês aqui, como está escrito no título do vídeo, o mouse e teclado no Paladins. Nessa atualização, eles já deram um spoiler para a gente de como que vai funcionar o mouse e teclado, não sei se vocês conseguem ver aqui na tela, mas eu já consigo movimentar o mouse no menu do Paladins. O que não significa que o mouse e teclado já está funcionando aqui no Paladins, deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. O cross-plataform já foi ativo no Paladins, ou seja, você tem que vincular as suas contas do Xbox, com o do Playstation, com o Nintendo Switch, com o do computador. Daí, o que você tem nas contas, ele vai se somar. Vou dar um exemplo para vocês aqui, eu não estava nesse nível todo aqui, eu acho que eu estava no nível 60, 70, alguma coisa assim no Xbox. Eu acho que 40, alguma coisa assim no PC. Os níveis se somaram. As skins que eu tinha do PC vindo todas para cá, o cross-plataform já está ativo. O PS4 está fora do cross-plataform, ele ainda não está funcionando no PS4, então quem vai conseguir jogar junto são o pessoal do Xbox, o pessoal do Nintendo Switch e o pessoal do PC. A gente já está conseguindo jogar partidas do pessoal do PC. Ah, mas o caixa não está funcionando, então, o mouse e o teclado no Paladins para jogar ainda não. Ele funciona no menu, mas na hora da gameplay ele ainda não funciona. Ele vai estar saindo na próxima atualização que está prevista para o dia 27 de fevereiro, 27 desse mês, cara. Então, assim, a partir do dia 27 desse mês, você já vai estar disponível o teclado e mouse para o Paladins. Eles fizeram a mesma forma que eles fizeram no Smite, no Smite cross-plataform já está rolando lá, está rolando super bem, a gente consegue jogar com outros amigos do PC e é muito divertido. E aqui ele já está funcionando também, só que lá no Smite você tem que ativar, você teria que vir nas configurações do jogo, aí você vai em interface, em jogabilidade, desce assim e vai ter uma parte que vai estar escrito para você ativar. Aqui no Paladins não, aqui no Paladins ele já vem ativo, então você não precisa fazer nada, é só você puxar uma partida e essa partida já vai ter membros que estão no Xbox e no PC, no Nintendo Switch. Aí você pensa, mas como é que eu faço para adicionar o meu amigo que já está no PC, por exemplo, que eu quero adicionar? É bem tranquilo, você vem aqui em social, vem aqui em social, aqui em social, na parte de amigos, você vem aqui, clica para procurar o jogador e digita o nome do cara, digita o nome do seu amigo, bota para adicionar e você já vai estar enviando um convite para o seu amigo, ele vai aparecer aqui na lista de amigos. Ela está um pouquinho bugada essa lista, porque eu não tenho só esses amigos, tem uma galera que joga aí, que me mandou o convite, que está aqui, inclusive eu estava jogando agora com um amigo do PC, eu e ele, e... então está funcionando, só que o teclado e mouse só vai chegar no Paladins no dia 27, na atualização do dia 27. Então já está confirmadíssimo, a única coisa que estava faltando é colocar a atualização do console, junto com o PC, o crossplata, para rodar, para funcionar redondinho, para ficar tudo direitinho. É importante que você vinculhe logo a sua conta e uma informação importante também é o seguinte, eles estão dando um tempo para a galera que está um pouco afastada do Paladins, para logar nas contas de PC, para conseguir segurar o seu nickname, ou seja, se eu ficasse muito tempo sem logar na minha conta, sem vincular a minha conta, ela ia... eu ia perder o meu nick no PC, daí eles estão pedindo para você que não vai jogar, mas pelo menos loga lá para confirmar o seu nickname lá no Paladins. Então é isso, a dica que eu ia trazer hoje é bem tranquila, bem rápida, só avisando para a galera. O crossplataform no Paladins já está funcionando e o mouse e teclado no Paladins chega no dia 27 de fevereiro agora de 2019. Daqui uma semaninha aí só a gente já vai chegar o teclado e mouse para jogar no Paladins. Então é isso aí, se você gostou desse vídeo e quiser ver mais informações sobre teclado e mouse nos consoles, é só clicar nas playlists que aparecerão agora no final do vídeo. Então, falou, muito obrigado por ter assistido, valeu, falou e até a próxima!